Apertou? Apertou, apertou Aiii! Força, força! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Já ganhamos o Jorname! Vai, Fennam, vai, Fennam! Ah, não! Me joga pra cima, tem de ter, me joga pra cima! Porcaria! Droga! Eu coloquei errado! Oi, gente! Tudo certo? Oi, Alfredo! Tudo beleza? Eles estão explodindo tudo lá atrás, porque esse daqui é mais um episódio, mais uma prova do TNT Olympics, Brasil contra Portugal! Portugal tá dando uma sorte danada e tá vencendo da gente, mas é pura sorte! Ah! Nós somos muito felizes! Então, vamo lá, galera! Eu vou explicar pra vocês! Aqui, todo mundo já viu no vídeo de apresentação como é que funciona o 400 metros com barreira, a gente pode tomar os postos da gente aqui! Quem quer ficar em cada posição aqui? Apesar de ter a diferença de onde você começa, todo mundo vai caminhar a mesma quantidade de bloco, tá? Eu tenho que deixar isso avisado! Porque está tudo calibrado aqui, por isso que quem tá do lado de fora, que faz uma curva maior, começa mais pra frente! Quem quer começar aqui? Quem quer ficar no primeiro? Quem foi o último da última vez? Eu acho que deve ser alternado, pelo menos! Quem foi o último? É, o Monark no primeiro, quem foi o segundo? Quem foi o penúltimo? Foi o Venom, o Venom aqui no segundo, eu fico no terceiro, o Feromonas no quarto! Ok! Deixa eu limpar aqui minha mão! Eu ia dizer que o Monark tava uma semana lá atrás treinando aquilo ainda, desde semana passada! Exato, cara! Não é possível! Aqui, vamos lá! O seguinte, gente! Coloquem TNT na mão, todo mundo! Vocês vão precisar de TNT pra essa prova! E quem tiver aí o primeiro, já pode apertar! É o Monark! Monark! Fica na sua posição, Monark! Ah, tá! É lá atrás, lá atrás! O Monark tá no momento autista dele ali! Ah, e nós não temos que sair da nossa pista! Não, não, não! Não, Monark! Atrás do bloco, Monark! Você tem que ficar atrás do bloco! Atrás do bloco! É, o bloco abaixo, você pode correr! E nós não temos que sair da nossa pista! Vamos lá! Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Sim! 1, 2, 3 e já! Não pode sair da sua pista! Apertou? Apertou! 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 Aperto! Força! Vamos lá! Vamos lá! Vai ganhar, Venom! Vai, Venom! Vai, Venom! Ah, não! Ah! Me joga pra cima, TNT! Me joga pra cima! Porcaria! Droga! Eu coloquei errado! Eu coloquei, eu estraguei tudo! Bora, Venom! Ah, droga! Ah, droga! Eu acho que estou em primeira, hein! Não tá ajudado eu que estou em primeira! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Pulei! 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 Consegui pular da primeira! Ah! Tô chegando em você! Tô chegando em você! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pula! Me joga pra cima! Nossa! Ah, não resultou! Vamos lá, TNT! Vamo lá, TNT! Me joga pra frente! Me joga pra frente! Ah! Não consigo pular! Não consigo! Os dois! Sim! Ok, vou tentar! Consegui! Consegui! Batida do ferro, mano! Já tá ali, meu! Ah, não! Não consigo pular! Eu estraguei a pista! Eu estraguei tudo! Eu sou estragador! Ah! Droga! Droga! Beleza! Droga! Ah! Estou eu e o Feno na frente, cara! Não! E o Monarch também tá... Ai! Por causa do meu mato! Sai daqui, Monarch! Sai! Ah! Consegui! 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 Ah! Vamos lá! Vamos lá! Corre! Vou ganhar! Falha! Joga pra cima, TNT! Força! Força, Monarch! Vai! Tudo junto! Isso! Ah! Consegue, Monarch! Falha! Não! Não! Chega! Chega! Me joga pra cima, TNT! Ah! Consegui! Falha! Falhou, Monarch! Falhou, você tá voando! Passei! Passei pelo ano! Boa, Pingu! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Tô chegando! Peraí, peraí, peraí! Ah! Droga! Ah! Sou muito corredor, meu! Vocês já terminaram, cara? Vocês já terminaram? Não! Ah! Isso aí! Venom em terceiro! Droga! Ah! Eu fiquei em último! Não! Droga! Falhou! Tá! Então terminou! Eu fiquei em último mesmo! Ficou! Vamos lá! Melhor de três, galera! Melhor de três! Quem ficou em primeiro agora? Peraí! Venom! Depois de Monarch! Tá! Ficou! Vamos fazer o seguinte! A gente conta isso daqui como se fosse pontuação dos pontos da prova! Só que, na verdade, elas vão contar pra quem vai vencer a prova no final, entendeu? Tipo assim, o Venom ganhou cinco pontos, mas não é cinco pontos pro time português! É cinco pontos pra ver quem vai vencer a melhor de três, tá? Sim! Exato! Monarch ficou em segundo! Sim! Pegou três pontos! O Feromanos em terceiro pegou dois! E eu fiquei em último e peguei um! Beleza! Todo mundo com TNT na mão? Sim! Sim! Eu não posso falhar agora! 1,2,3 e vai! Uh! 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 Foi muito bacana, meu! Ah! Vai, vai, vai! Foi um boa rank! Foi um boa rank! Monarch! Corre pulando, caramba! Vamos lá! Vamos lá! Pulando! Dá mais? Não! Você anda mais rápido! Sim! Sério? É! Dá uns dois pra frente e depois vai dar um pulo, cara! Olha eu te passando, Monarch! Vê como é que anda! Ah! Olha lá! Não tem dicas! Não tem dicas! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Agora eu peguei um jeito! Corre, Fennon! Corre, Fennon! Vamos lá! Ah! Não! Falhei! Ah! Falhei! Um TNT primeiro! Ah! Ah! Passou, Monarch! Eu tô atrás! Eu tô aqui atrás! Vamos lá! Vamos lá! Ah! TNT falhou! Ah! TNT falhou! Não faz isso comigo, não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Boa, Pingu! Vai, vai, vai! Explode isso! Monarch tá na frente, no entanto! Eu tô atrás! Ah! Não! Ah! Meu TNT falhou, cara! Ok! Muito legal! Não faz! É horrível! Ih! Eu tô passando Monarch, Pingu! Passei, passei! Eu tô chegando! Não passou nada, maldito! Sai! Não! Falhei! Não é possível! Ah! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Tá na minha frente, provavelmente! Eu não tentei ele ter nenhuma! Maldito! Droga! Vamo, 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 vamo! Ai! Ai! Não acredito! Ah! Pula, pula! Isso! Não, Pingu! Tu consegue! Boa, boa! É o Venom! Ah! Ah, não! Ah, não foi, meu! Vai, vai, vai! Pula, 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 pula! Não falha não! Não falha não! Isso! Falha, falha, maldito! Não! Vai, 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 vai! Não! Vai, vai, vai! Ai! Corre Venom! Ah! We are the champions! We are the champions! We are the champions! Cheguei! Yes, yes! Foi igual! Não, não! Cheguei primeiro, velho! Cheguei primeiro, cara! Isso que é primeiro! Você não tava do meu lado, não, cara! Você não tava do meu lado, não! Cheguei! Ah! Alguém viu aí quem chegou aí primeiro? Eu acho que chegamos ao mesmo tempo, exato! Que explodiu ao mesmo tempo, eu ouvi! Tá, tudo bem então, cara! GANHEI! 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 Tá, eu vou dar, vai ter um empate, então! Eu e Feromano chegamos em primeiro, os dois levam cinco pontos! O Monark ficou em último e o Venom ficou em... Segundo, eu não sei! O Venom ficou em segundo! No caso, terceiro! É terceiro! É terceiro! Então o Monark ganha dois pontos, porque não teve quarto lugar! Que... Clique! Vamo lá, todo mundo! Vai! Oi, tocou música! Ah, tocou, tocou! Vai tá! Vamo lá! Vamo lá! Vai Venom! Vai Venom! Por sol! Por sol! Ah! Por que que eu não tô conseguindo correr e pular ao mesmo tempo? Droga! Droga! Mara que te dedo de barriga! Não fala não! Não fala não! Não fala não! 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 Ah, droga! Ah, droga! Ok! Nice! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vou passar o Venom! Não! Não é nada! Vai Venom! Tu consegue! Ah, esse daqui alguém tinha estragado! Não, não! Aqui tava estragado, cara! Alguém estragou o negócio! Queria me atrapalhar agora! Ah, não! Não atrapalhou, não! Alguém tinha estragado aqui um dos negocinhos de colocar TNT, tá? Vocês podem ver no vídeo depois que alguém tinha do lado! Alguém tinha colocado o TNT no lugar da água e não arrumou depois! Ai, o TNT do Leon me empurra pro outro lado, maldito! Oh, perdi! Ok! Não! Não, Venom! Vou aí! Tu pode ficar em segundo ainda! Não posso nada! Eu vou ficar em 1, sim! Pode sim! Eu tô folhado todos, quase! Não falhes! Falhe as vezes, meu! É, as vezes falha! Acontece com todo mundo, cara! Vamo lá! É azar, meu! Sai do celular! Ah, o Venom já tá muito na frente, cara! Claro que eu tô! Eu não tô conseguindo correr por lá, cara! Todo dia eu corro em Portugal! Ah! Pula, TNT, vagabundo! Não! Falhou, não! Não! Boa, Venom! Erra, Venom! Erra! Ai, meu Deus! Boa, Pingu! Não! Ah, droga, droga! Vai, 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 Venom! Não faz Uden! O Alfredo tá me olhando ali, o Malditinho! Vai rar todas as vezes aí que você vai ver! Vai rar... Falta um! Passa! Hahaha! Vou ganhar de costas! Droga, nice! Ô, Leão! Olha eu ganhando de costas, Leão! Ah, vai te catar, velho! Passa ele, Leão! Eu vou vim de costas, meu! Não! 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 Ah, droga! Ah! Ah! Resultado final desse treco aqui! Meu papel tá todo bagunçado! Isso, guys! O Venom ficou em primeiro lugar com 13 pontos! Não! Depois vem... Peraí, é isso mesmo? Depois vem o Monark... O Monark ficou com 7! Não sei se ele foi em segundo! Feromonas ficou com 8! Então, Feromonas ficou em segundo! Peraí, eu fiquei com... 1 mais 5 mais 3! É... Eu fiquei com... 9! 9! Então, peraí! Que último é essa? 9! O Leão em segundo, o Venom em terceiro e o Monark em quarto! É... Feromonas ficou com 2 e 5... É... Monark em quarto! Putz grila, velho! Não! Tem mais! Quantas quantas tem mais? Peraí! Tem... A gente tá no... Tem 1, 2, 3, 4, 5! Tem basicamente quase o mesmo número das que tiveram até agora! Então, a gente tem... Dá pra ganhar! Dá pra dobrar a coisa outra vez! Exato! Ah... O próximo chama Vault! Eu não sei o que que é Vault! Eu esqueci que prova que é essa! Vou ter que ver aqui! Então, é isso pessoal! Obrigado a todo mundo! Ah, o Vault é o salto... O salto em altura! Esse vai ser legal! O salto em altura não! O salto... Como é que fala? É salto... Salto mirado! Não, é... Tem um nome disso! Aquele negócio da... Da ginástica! Salto... Ornamental! Sei lá! Não, não é! Não é da ginástica! Se lasca! Ei, monar! Nossa! Ih! Ah, ele tá voando! Já tá valendo esse, hein? Caramba, monar! Por que você não faz isso quando ele tá valendo, cara? Que droga! Então é isso pessoal! Não esqueçam de... De largar aí um joinha favorito! Até a próxima galera! Ah... Eu vejo você... Isso é a primeira vez que você tá vendo o vídeo no canal! Clica em cima pra se inscrever! Até a próxima galera! Tchau! Tchau! Tchau!